Seu barriga? Oi, meu amor. Fala. O que você tá fazendo aí, seu barriga? A gente tá aqui na passagem de São Domingão do Faustão. Ah, tá. Roberto, queria que você respondesse uma pergunta aqui. Você é lerdão assim, só hoje ou todo dia? Ô, pastorzinho, uma pergunta. Você é lerdão assim só hoje ou todo dia? Alguns momentos. Alguns momentos sim, outros não. Faustão, uma pergunta. Onde você chega, você sempre come tudo e deixa o rabo do macaco vendurado ou só aqui? É isso aí. Oi, fala. Pode falar. Pode. Olha os bastidores do Faustão. Ah, tá melhor aqui, não é? É isso. Oi. Tô envolvidão, gente. Tá me esquenta. Eu amo envolvidão. Gente, eu já tô uma semana fora de casa. Tô desde segunda-feira. Tô louca pra ver minha mãe. Tô louca pra ver meus cachorros. Tô louca pra ver minha cama. Ai, Deus, Deus, Deus. Tô louca pra ver minha cama. Turbante na cabeça. Olha ela aqui. Eu também. Turbante de toalha. Só couro bravo. Me chamou de proibido porque eu vicio. Gente, olha. Quando passa no final de ano da Globo, onde é? Aqui? É aqui, ó. Olha minha manicure, gente. Doce, maravilhosa. Yaucha, meu homem. Yaucha, baby. E aí